Olá, tudo bem? Eu me chamo Hector Kohling, sou docente na Universidade do Estado do Amazonas e nesta apresentação eu vou mostrar para vocês alguns dos resultados recentes que o meu grupo de pesquisa vem obtendo na área da química dos produtos naturais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Sociedade Brasileira de Química, em especial a divisão de produtos naturais, pela oportunidade. Falando um pouco sobre a minha formação específica, eu sou graduado em Química e Mestre em Química pela Universidade Federal do Amazonas e iniciei a minha carreira com produtos naturais, trabalhando com micro-organismos endofíticos. Durante o mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório do professor Dr. Edson Rodrigues Filho e assim aperfeiçoar os meus conhecimentos a respeito dos produtos naturais microbianos. Durante o doutorado, persegui uma formação um pouco mais específica na área de espectrometria de massas. E assim eu fiz também no meu estágio de doutorado Sanduís. Atualmente, eu sou docente na Universidade do Estado do Amazonas, onde leciono no curso de Ciências Biológicas, nas cadeiras de Química Orgânica e Bioquímica, bem como trabalho também no nível de mestrado e doutorado, orientando alunos dos cursos de Química e Biotecnologia. Dentro da minha instituição, eu coordeno o grupo de pesquisas em Metabolômica e Espectrometria de Massas, que é um grupo que tem uma visão multidisciplinar quanto ao seu enfoque na área dos produtos naturais, bem como também a multidisciplinar no que diz respeito à formação dos seus integrantes. Falando em específico sobre a minha pesquisa, toda ela é pautada na biodiversidade da floresta amazônica. Por isso que eu tenho o privilégio de dizer que esse aqui é o meu local de trabalho. Em relação aos organismos que eu estudo, eu não tenho uma preferência. Desta forma, eu estudo tanto micro-organismos da região como alguns gêneros e espécies específicas de plantas. A vida dentro da cidade de Manaus, ela permite sempre um contato com a natureza. Isso se faz presente no nosso dia a dia também. Uma das minhas linhas de pesquisa acabou sendo adaptada e deu origem a uma pesquisa mais voltada para a área de alimentos. Pela cidade possuir um grande potencial na área alimentícia, em especial por possuir espécies únicas de frutos que vêm do interior e que são totalmente desconhecidos sob a ótica dos produtos naturais. Estes possuem atividades biológicas espetaculares e que ainda devem ser exploradas com mais profundidade pelos químicos e biotecnólogos. Falando em específico sobre a cidade de Manaus, aqui a gente pode observar pelo mapa de que ela é encravada no meio da floresta amazônica e que por suas particularidades não possui uma região metropolitana com um conglomerado de outras cidades. Desta forma, Manaus é rodeada de áreas verdes, que são um dos locais onde realizo algumas das minhas coletas. Além do mais, eu também gosto de buscar algumas espécies de plantas e também realizar prospecções de micro-organismos em uma área de selva densa no município de Rio Preto da Eva, em uma propriedade particular, bem como realizar expedições de coletas de água e sedimentos ao longo dos rios locais e também no interior, de modo a prospectar micro-organismos únicos. Falando agora em específico sobre as linhas de pesquisa dentro de produtos naturais no grupo, eu saliento inicialmente a fitoquímica de algumas espécies amazônicas por meio de abordagens clássicas e modernas. Inicialmente, estudamos alguns extratos e frações por meio de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, bem como ionizações por técnicas de ionização ambiente. Também tratamos os nossos dados por meio de redes moleculares, fazemos estudos no ramo de preparo de amostras, bem como principalmente estudamos a química em fase gasosa dos produtos naturais, de modo a otimizar seu processo de desreplicação. Toda essa pesquisa que eu realizo em fitoquímica, eu realizo em colaboração com os doutores Felipe Silva e o doutor Emmanuel Costa, ambos da Universidade Federal do Amazonas. Além do mais, nessa linha, nós também nos dedicamos ao isolamento e determinação estrutural de alguns produtos naturais, seja por técnicas clássicas de cromatografia em bancada, bem como pela aplicação de cromatografia líquida de alta performance na escala preparativa. Além das substâncias fixas, nós também nos interessamos pelos óleos essenciais que algumas das plantas que nós coletamos apresentam. Nós realizamos a extração e a identificação dos seus constituintes principais por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Além dos estudos químicos, nós também focamos nos ensaios biológicos, tanto das substâncias fixas como das substâncias voláteis que encontramos. Como segunda linha de pesquisa, que deriva da linha de pesquisa em fitoquímica, eu me interesso pela química dos alimentos regionais e alguns produtos alimentícios não convencionais da Amazônia, em especial alguns frutos que não são conhecidos do público em geral. Por se tratarem de algumas espécies de plantas que têm uma sazonalidade muito específica, uma localização geográfica também bastante restrita dentro da Amazônia, esses estudos não são viáveis do ponto de vista de isolamento e determinação estrutural. Dessa forma, quando trabalho nesta linha em específico, eu opto por utilizar técnicas de metabolômica, sejam abordagens não dirigidas por LCMS visando a identificação de constituintes polifenólicos, bem como o desenvolvimento e validação de alguns métodos para a quantificação seletiva de substâncias de interesse nessas matrizes. Além do mais, múltiplos ensaios in vitro são realizados em colaboração de modo a avaliar um potencial nutracêutico dessas frutas. Como terceira linha de pesquisa, dentro da área de produtos naturais e carro-chefe do laboratório, temos a bioquímica microbiana. Nela, eu me dedico à descoberta de novos micro-organismos do bioma amazônico e isso se deve através de análises filogenéticas do DNA, bem como análises morfológicas das suas características reprodutivas. Todo um workflow para análise química semelhante ao estudo com plantas é aplicado nessa situação também, mas aqui em específico nós também nos dedicamos ao sequenciamento total do genoma de alguns dos micro-organismos de interesse. De posse desse genoma, nós partimos para a notação de clusters biosintéticos de interesses, isso por meio de ferramentas de bioinformática. Também realizamos análises filogenéticas de modo a identificar os domínios de algumas enzimas principais, bem como a função enzimática. De posse disso, realizamos a mineração do genoma em abordagens forward e reverse, de modo a assinalar algumas vias biosintéticas dos produtos naturais que caracterizamos. Falando agora mais especificamente sobre a minha pesquisa, lhes apresento uma publicação recente no Journal of Natural Products, que diz respeito à área de fitoquímica do grupo. Em especial, quando trabalho com fitoquímica, eu me interesso muito pelas anonáceas da Amazônia. As anonáceas aqui no meu estado, elas são quase todas denominadas pela mesma alcunha de enviras, mas elas representam espécies de gêneros muito diferentes. As anonáceas da Amazônia, elas são abundantes em produtos naturais e apresentam uma diversidade de classes única, e muitas das suas espécies apresentam moléculas com potencial citotóxico e antitumoral. Essa linha de pesquisa é a continuação do legado da professora doutora Lúcia Belém Pinheiro, que é a nossa professora de fitoquímica da graduação e que foi uma inspiração na minha vida para seguir no ramo dos produtos naturais. A planta em destaque é a do Gessia surinamensis, que é uma árvore de grande porte da Amazônia, conhecida como Envira, e que faz parte do projeto de doutorado em andamento do Weider Paes. De onde surgiu a espécie do Gessia surinamensis? Essa espécie nós acabamos selecionando para um estudo químico mais aprofundado, porque nós realizamos screenings preliminares de várias plantas, onde nós avaliamos inicialmente a atividade biológica dos seus extratos. Nenhum extrato rico em alcalóides obtido por extração ácido-base dessa planta apresentou uma citotoxicidade abaixo de 30 microgramas por ml, sendo assim selecionada para o estudo. Inicialmente, partimos para uma etapa de desreplicação, utilizando cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, o que permitiu a identificação direto no extrato sem necessidade de isolamento, de 24 alcalóides isoquinolínicos, salientando-se que vários deles eram derivados em óxidos bastante interessantes e de rara ocorrência. Várias classes de alcalóides isoquinolínicos foram obtidos. Nós identificamos benzil isoquinolínicos, oxoaporfínicos, aporfinos senso estrito e também setidroxaporfinos, além de outros. A análise das redes moleculares dessa amostra indicou que foi possível organizar o vasto volume de dados em grupos distintos e que caracterizavam esqueletos específicos, os quais nós denominamos de clusters. Alguns dessas substâncias, presentes em alguns nodos, estavam localizados em clusters de origem conhecida, mas não apresentavam uma fragmentação condizente com as moléculas ao redor, apenas algumas semelhanças em perdas neutras. Desta forma, buscamos a purificação dessas substâncias de modo a determinar sua estrutura. Todo o nosso estudo fitoquímico seguinte acabou sendo guiado pela espectrometria de massas, onde monitoramos por meio de infusão direta, utilizando eletrospray no modo positivo, todas as frações do fracionamento. Dessa forma, as moléculas de interesse foram localizadas e essas frações trabalhadas de modo a purificar os seus constituintes. Realizamos essas purificações por cromatografia em camada delgada preparativa e partimos para a elucidação estrutural. Por meio de ressonância magnética nuclear unidimensional, chegamos à estrutura do alcalóide do guetinina para o íon de razão massa-carga 356. Interessantemente, a do guetinina apresentou no anel C um anel com sete membros com uma função orgânica do tipo éter, até então nunca encontrada em alcalóides isoquinolínicos. Nós também analisamos a estereoquímica absoluta dessa substância por meio de dados experimentais de dicroísmo eletrônico circular e por meio de dados teóricos de cálculos TD-DFT. Adicionalmente, nós também encontramos a duguesuramina, que nós rastreamos a partir da razão massa-carga 366. Durante o seu processo de purificação, observamos também a presença de um derivado 11-D-metóxi. Ambos diferenciam-se da duguesuramina pelo fato de que no anel C obteve-se uma carbonila alfa-beta saturada e não havia a presença de um heterociclo. Ambas as duas classes de substâncias identificadas foram submetidas a uma proposta de biosíntese baseando-se no conhecimento prévio dessas vias, bem como nas substâncias que foram desreplicadas. Alguns dos intermediários foram satisfatoriamente identificados, como por exemplo a NO de metilcoclaurina. Após a finalização da proposta de biosíntese, observamos que nós tínhamos que batizar esses dois novos esqueletos e escolhemos os nomes 8-oxo-homoapofino em respeito aos alcalóides homoapofinos previamente identificados na família liliácea, mas nunca reportados em anonácea, bem como o segundo análogo, oxo-homoapofino. Quando analisamos as atividades citotóxicas de todas as substâncias isoladas, percebemos que as inéditas não eram responsáveis pela atividade biológica e poderiam ter passado desapercebidas em algum estudo que focasse na atividade biomonitorada. Identificamos que as substâncias que de fato eram as substâncias bioativas na nossa amostra eram derivados 7-hidroxia-porfino e 7-hidroxinora-porfino. Além de estudarmos os componentes fixos, também nos dedicamos ao estudo das composições aromáticas. Algumas dessas plantas da região apresentam composições únicas, bem como em algumas situações apresentam elevado rendimento de obtenção de óleo essencial. Isso nos habilita a realizar estudos biológicos um pouco mais aprofundados em parceria. Desta forma, eu lhes apresento um trabalho agora do ano de 2020, no Journal of Ethno Pharmacology, onde este trabalho foi todo realizado em colaboração com o Dr. Daniel Bezerra, da Fiocruz da Bahia. Este trabalho faz parte do trabalho de conclusão de curso da, hoje, mestranda Emily Lima, da UEA. Inicialmente, nós buscamos estudar vários óleos essenciais, mas este aqui, da espécie Virola surinamensis, uma miristicácea, se destacou. Essa planta é conhecida como ucuba na nossa região e ela é largamente explorada pela indústria madeireira. No seu óleo essencial, tanto das folhas quanto das cascas, foi observada uma predominância de sesquiterpenos, que coincidiam quanto aos seus esqueletos, bem como coincidiam com os grupos funcionais presentes. A análise da atividade citotóxica mediante células tumorais do tipo HCT116, evidenciou que o óleo essencial das cascas de Virola surinamensis diminuiu a viabilidade celular quando comparado com o controle negativo. A quantificação da morte celular por citometria de fluxo indicou um aumento dos níveis de apoptose e necrose em relação a esse controle. A análise morfológica das células após o tratamento com o óleo essencial indicou que estava acontecendo um encolhimento celular, bem como uma condensação da cromatina. Isto foi confirmado a partir da quantificação do percentual de despolarização da membrana mitocondrial. O óleo essencial é capaz de despolarizar essas membranas na linhagem de célula HCT116 de maneira muito mais eficiente do que, por exemplo, a doxorubicina. Além disso, observando o potencial do óleo para produzir um efeito de apoptose nas linhagens de células tumorais, em específico HCT116, nós quantificamos essa fragmentação do DNA internucleossômico e observamos que o óleo essencial foi capaz de aumentar essa fragmentação em quase 20%. Quando observamos a distribuição do ciclo celular durante o tratamento com o óleo essencial, observamos um aumento das células na fase sub-G0-G1, bem como uma diminuição das células na fase S, confirmando, assim, o perfil de apoptose. Motivados por essa descoberta de estudos in vitro, nós partimos para a análise em vivo por meio de um modelo xenográfico utilizando o rato CB17SCID. Utilizamos a dosagem única de 40 mg por kg de massa do rato e após a análise de histologia dos tecidos, após a necropsia, foi observado um aumento de regiões de necrose nos tecidos específicos quando tratado, o rato tratado com óleo essencial, indicando um aumento de células mortas do tipo HCT116. Quando quantificamos a inibição da massa tumoral, observamos que o óleo essencial de virola surinamensis, ele foi tão eficaz quanto o padrão, o fármaco já utilizado 5-fluoracil. Isso indica o potencial das espécies amazônicas em prover moléculas que possam levar à atividade biológica, bem como o potencial de estudo e aplicação de óleos essenciais, uma vez que alguns deles são obtidos em grande rendimento. Falando agora em específico sobre a segunda linha de pesquisa, que trata sobre a química de alguns alimentos daqui da região, eu apresento esse trabalho publicado na Food Chemistry há alguns anos, onde a gente se dedicou ao desenvolvimento e validação de um método para uma rápida detecção e quantificação de agliconas de compostos fenólicos que são recorrentes em frutos comerciais. O método teve como alvo principalmente algumas substâncias fenólicas menores, como alguns ácidos orgânicos, ácidos hidroxicinâmicos e seus derivados esterificados, flavan-3-ols e diversos flavonoides dos mais diferentes tipos. O método foi desenvolvido em uma matriz que mimetiza em parte as condições de um extrato. Em todo esse trabalho que eu desenvolvo na parte de alimentos, com enfoque mais analítico, eu desenvolvo em colaboração com a professora doutora Giovanna Bataglion da UFAM. Nesse método, foram quantificados 22 substâncias simultaneamente. Foram observados durante nossos parâmetros de validação, limites de detecção e de quantificação na ordem de nanogramas por ml, bem como observou-se uma excelente linearidade para cada um dos compostos. A taxa de recuperação foi superior a 80%, incluindo nas matrizes originais das frutas e na matriz proposta com um mix de açúcares. Todo o método acabou sendo baseado em calibração interna e foi utilizada a cromatografia líquida de ultra alta performance para que fosse possível acomodar 22 substâncias no intervalo curto de tempo. Aqui a gente observa que elas são quantificadas em menos de 8 minutos. E para tal, foi utilizado o modo de aquisição de monitoramento de múltiplas reações da espectrometria de massas com geometria do tipo triplo quadrupolo. Tomou-se o cuidado de obter uma transição única para cada uma dessas substâncias de modo a permitir que fossem observadas coeluições sem o prejuízo do efeito de matriz. Após o desenvolvimento do método, o mesmo foi validado e os parâmetros intra e interdia indicaram exatidão acima de 80% e precisão com coeficiente de variância abaixo de 20%. Após o desenvolvimento do método, partimos para a aplicação do mesmo em diversas frutas regionais de maneira sistemática. Para cada um desses estudos, englobamos não só o estudo dos compostos fenólicos, mas também a determinação da sua composição volátil de modo a determinar qual é o seu aroma, qual é a composição do aroma dessas frutas regionais. Além do mais, múltiplos ensaios in vitro são realizados de modo a avaliar os potenciais antioxidante, antidiabético, entre outros. Para tal, eu conto com a colaboração do professor Emerson Silva, da Faculdade de Farmácia da UFAM, da professora Ana Boletti, da Universidade Católica Dom Bosco e do professor Marco Salvador, do Instituto de Biologia da Unicamp. Além do mais, além das aplicações com alguns frutos, nós também buscamos a aplicação desses métodos e o estudo das suas bioatividades, bem como da sua caracterização de fenólicos e voláteis, em frutos que sejam mais raros na região. Como, por exemplo, no trabalho do atualmente doutorando Weider Paz, durante o seu trabalho de mestrado, ele estudou esse fruto de rara ocorrência da região amazônica. O nome da planta é um tanto quanto curiosa, ela é denominada remela de cachorro, e é uma planta de ocorrência exclusiva do sul da região amazônica, em especial na região de Canutama, na calha do rio Porus. Essa planta, que além do nome curioso, também faz parte de uma família que não é muito conhecida do ponto de vista fitoquímico, que é a família Teofrastacea. Até o momento, nenhum estudo fitoquímico aprofundado foi realizado com nenhuma espécie dessa família. Tendo em vista esse tipo de aplicação, nós partimos para a identificação da composição dos compostos voláteis, quais eram aqueles responsáveis pelo aroma que se sentia na fruta, através de uma abordagem não dirigida, e a identificação e quantificação seletiva desses compostos fenólicos por meio de uma abordagem dirigida. Além do mais, os frutos apresentaram um excelente potencial antidiabético com a inibição da enzima alfa-glicosidase, bem como com a observação da inibição da glicação da albumina em ensaios em vidro. Em seguida, tratando agora da outra linha de pesquisa, a terceira, que eu costumo atuar no meu grupo de pesquisa, essa é a química microbiana, que é o carro-chefe do laboratório. O primeiro trabalho que eu publiquei na área já como docente foi este, o JBCS, do ano de 2017, onde iniciamos os nossos estudos com a química microbiana, trabalhando de forma clássica, buscando prospectar extratos de micro-organismos que já possuíam uma certa atividade biológica, de modo a descobrir novos metabólitos bioativos. Esse trabalho foi o trabalho de mestrado do meu primeiro aluno, da primeira orientação que eu realizei na universidade, o hoje professor-mestre Paulo Henrique, e também conta com a colaboração dos professores Afonso Souza, da UFAM, e professor Antônia Souza, também da UFAM, meus orientadores de mestrado, e também, além de amigos, parceiros de pesquisa. Nesse estudo, foi estudada uma linhagem de talarumíces que constitui uma nova espécie, ainda não descrita, mas em processo de análise, e dos seus extratos bioativos foram isoladas uma série de xantonas diméricas com esqueletos diversos, entre elas a penicilo-xantona A, a verse-xantona A e o ácido cecalônico A, além de um homodímero de xantona, denominado paicilina D, que foi constatado que é um derivado inédito. Seguindo nessa área de pesquisa, eu passei a aprofundar um pouco mais o meu interesse pelos micro-organismos, passando a realizar a descoberta deles em diferentes ambientes amazônicos. Desta forma, a partir do momento que comecei a me deparar com espécies que não eram plausíveis de serem identificadas no primeiro momento, passei a me interessar pela taxonomia e também pela descrição dessas espécies até então desconhecidas. Esse trabalho todo de taxonomia e de análise da parte genômica eu realizo em colaboração com o doutor Gilvan Silva, da Embrapa, e os resultados que eu vou apresentar aqui fazem parte do trabalho de TCC, já concluído, do meu ex-aluno Thiago Souza, atualmente mestrando na Universidade Federal de Viçosa. Esses micro-organismos acabam sendo coletados em dois lugares principalmente, nos rios, nos sedimentos, e em especial em algumas das plantas da região. As plantas, para serem escolhidas como uma fonte de micro-organismos endofíticos, devem ter um contexto importante para a nossa região. Então dou preferência àquelas que constituem culturas amazônicas, como no caso do Guaranazero. Exemplo que vai ser mostrado a seguir. Quando estudamos em específico essa microbiota do Guaranazero, nós acabamos encontrando um micro-organismo que é um hábil produtor de pigmentos e que os produz num estágio muito anterior do seu crescimento do que seria esperado. Essa espécie foi identificada como sendo uma nova espécie, pertencente ao gênero Arcópilos, uma espécie que antigamente pertenceria ao grande complexo de espécies de Caetomium globuloso. Essa espécie mostrou um potencial de produção de pigmentos muito exacerbado e o interesse em saber qual a composição desse pigmento motivou alguns dos estudos mais aprofundados com essa linhagem. Além do mais, os extratos desse micro-organismo apresentaram atividades bastante significativas antiparasitárias, bem como antimicrobianas contra bactérias patogênicas. A análise de filogenia, utilizando diferentes regiões e diferentes primes, indicou que realmente os isolados que foram encontrados no Guaranazero eram possivelmente novas espécies do gênero Arcópilos, uma vez que não apresentavam total conexão com a espécie tipo Arcópilos aureus. De posse disso, partimos para a análise morfológica por meio de microscopia óptica e por meio de microscopia eletrônica de varredura, no qual foram observadas as características morfológicas únicas desse organismo. Além do mais, iniciamos com um trabalho de estudo por meio de desreplicação, inicialmente, das substâncias que compunham esse pigmento. E foi observado uma série de substâncias diferentes, entre elas a molécula osporina, a principal responsável pela coloração do extrato. Esse trabalho fez parte do trabalho de mestrado da Aline Santos, atualmente doutoranda, que está trabalhando em outro projeto, e ela foi responsável por analisar todos os clusters dos nodos e da rede molecular, que nós lotamos a partir dos dados obtidos, e ficou a critério dela estudar toda a parte de biosíntese, bem como a composição química desse extrato. Então, inicialmente, nós identificamos que a coloração era, de fato, a molécula osporina, sendo produzida como substância majoritária por esse micro-organismo, mas a análise pela rede molecular também indicou que haviam substâncias muito próximas desse nodo, ou seja, substâncias que possuíam semelhanças estruturais, uma vez que as suas perdas neutras nos espectros de varredura de uns produtos eram muito semelhantes. De posse apenas dos dados de alta resolução e das fragmentações, já havia sido possível propor algumas dessas estruturas, levando em consideração as próprias perdas neutras e tendo como modelo a própria osporina. Além da identificação da osporina e desreplicação de derivados que sejam plausivelmente novas substâncias, nós também desreplicamos algumas asafilonas, em específico, e também a substância fenicina. Além do mais, fomos capazes de isolar a osporina, a fenicina e o provável precursor de ambas, o ácido orcelínico. Infelizmente, essas substâncias não foram passíveis de serem isoladas e uma nova tentativa será conduzida em breve. Entretanto, de modo que não fosse perdido todos os dados e que a gente não ficasse parado com esse projeto, partiu-se para uma análise mais aprofundada dos espectros de fragmentação. No caso, iniciamos com a molécula de osporina, que foi delimitada como sendo a nossa semente, para que fossem confirmadas, através de uma análise mais minuciosa, as outras moléculas associadas ao nodo da osporina. Isso foi realizado. Aqui eu trago um dos exemplos. Uma dessas substâncias, e considerada uma das substâncias vitais para a biosíntese da osporina nas culturas de arcópilos amazônicos, é esse derivado, bifenila, que não é previamente identificado como um produto natural, mas sim um produto sintético. Toda fragmentação, todo estudo de química em fase gasosa dessa molécula, ela foi analisada e interpretada manualmente, de modo a fornecer uma proposta robusta que confirme bem como os dados de alta resolução e a exatidão permitiram fazer uma proposta de estrutura para essa molécula. Mais que isso, o sequenciamento total do genoma desse microorganismo permitiu que nós buscássemos o cluster biosintético responsável pela produção de osporina e por meio da mineração fomos capazes de identificá-lo. Esse cluster apresentou algumas semelhanças com alguns clusters biosintéticos previamente descritos para a produção de osporina, em especial, isso observado mediante uma análise de sintonia, apresentou muitas semelhanças com o cluster biosintético de Belvéria baciana. Entretanto, algumas diferenças quanto a um maior número de fatores de transcrição, bem como uma enzima adicional do tipo monooxigenase, foram observadas nas culturas do fungo do gênero arcópilos. Dessa forma, teorizou-se que poderia estar sendo formada a osporina através de uma via alternativa, ou pelo menos com mecanismos alternativos. De posse disso, realizamos a análise de domínio da nossa enzima COA dentro desse cluster biosintético e observamos que se trata de uma policetídeosintase do tipo 1, não redutora, e a análise dos seus domínios permitiu a identificação de todos eles, bem como uma proposta mais assertiva de que essa policetídeosintase seria responsável pela síntese do ácido orcelínico e que todas as outras etapas posteriores seriam etapas pós-policetídeosintase. Analisando o artigo prévio da biosíntese da osporina, já descrito em Belvéria baciana, observamos que a proposta anterior baseia-se na formação de ácido orcelínico pela enzima COA e aí uma reação por meio de uma hidroxilase para a eliminação do grupo carboxil e formação desse fenol correspondente. Isso, os autores alertaram que não é estável nas culturas do fungo e observaram, na verdade, no seu LCMS, a formação das quinonas monoméricas correspondentes por auto-oxidação. Entretanto, eles teorizam que é necessária a formação dessas substâncias por meio desse intermediário que viria a ser hidroxilado posteriormente nessa posição. Eles indicam que a hidroxilação, nesse caso, ela seria feita pela enzima CUPIN, o que é um pouco não usual para esse tipo de monoxigenases. Além do mais, o composto fenicina foi erroneamente determinado como sendo 5,5-deoxiosporina e admitido como uma substância inédita, o que não é. Além do mais, os autores indicam como etapa final para a formação da osporina uma reação de dimerização mediada por lacase. Essas informações nos levaram a crer que haveria uma alternativa biosintética para essa molécula dentro das culturas selvagens do arcópilos amazônico. De posse disso, pesquisamos a função proteica dessa enzima do tipo monoxigenase, dessas monoxigenases da família CUPIN, e observamos que, normalmente, essas enzimas têm um mecanismo que leva à formação de uma quinona correspondente quando atuando em sistemas aromáticos. E que a hidroxilação direta de um sistema aromático até então não havia sido descrita para enzimas desse tipo. Tendo isso em mente, e pela observação de diversas substâncias que seriam heterodímeros, com duas unidades derivadas do ácido orcelínico, isso pelos dados de espectrometria de massas, realizamos uma proposta de biosíntese embasada nas enzimas que observamos no material genético, embasada nos dados de espectrometria de massas e, principalmente, também na literatura pertinente. De posse disso, teorizamos que, após a formação do ácido orcelínico, ocorre a mesma etapa, como descrito anteriormente, mas que essa molécula não seria detectada, nem muito menos estaria se interconvertendo com seus derivados do tipo quinona. O que, de acordo com os nossos dados, seria muito mais plausível, seria que, após a formação desse intermediário que não foi detectado, ocorresse a dimerização mediada pela lacase. E aí sim, o derivado correspondente nesta dimerização, nesta posição, que foi observado, seria formado como um precursor único de várias moléculas posteriores. Aí sim, propomos a atuação da enzima cupim, que estaria, nesse momento, realizando a oxigenação na parte de baixo da molécula aqui representada e formando uma quinona correspondente. Essa substância, tanto a substância 1 quanto a substância 4, foram identificadas pela espectrometria de massas e os dados de alta resolução e de fragmentação são condizentes. Além do mais, observou-se que seria possível duas vias competitivas, uma mais enzimática e uma que fosse não enzimática. Isso respeita algumas das observações anteriores para a Belvéria baciana, mas adapta para todos os dados que foram coletados aqui. No caso, esse intermediário número 1, a bifenila, ela passaria por uma série de auto-oxidações que fariam parte e que seriam previstas para os monômeros, mas que não foram observados, mas sim aqui, nessa parte, para os dímeros. Então, dessa forma, de forma não direta, mas de forma fracionada, ela iria oxidando em cada uma das posições até formar a molécula fenicina. A molécula fenicina foi isolada nesse trabalho e o intermediário 2 foi identificado na espectrometria de massas. Já no que toca a biosíntese da osporina, propriamente dito, após a atuação da enzima cupim, nós temos a monoxigenase adicional que nós observamos no nosso estudo. Aí sim, já é mais condizente com a estrutura dessa monoxigenase propor que ocorra uma hidroxilação direta em um desses carbonos do sistema aromático. E foi isso que foi proposto e o composto correspondente foi observado nas nossas análises. Por fim, este intermediário, ele leva a formação de osporina mediante a atuação de glutationa transferase ou até mesmo por vias não enzimáticas. Bom, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês. Eu gostaria novamente de agradecer à Sociedade Brasileira de Química e à Divisão pela oportunidade. Eu deixo aqui os meus contatos e saliento os meus agradecimentos, principalmente ao meu grupo de pesquisa, que é sempre bem unido e bem animado. Sem os meus alunos, eu não seria capaz de alcançar nenhuma das conquistas que aqui eu dividi com vocês. Eu também quero agradecer aqueles que me patrocinam, em especial ao governo do estado do Amazonas, principalmente em nome da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, a FAPEAM, que é quem fornece o maior aporte financeiro do meu laboratório, bem como a CAPES e o CNPq pelo aporte financeiro e pelas bolsas. Também gostaria de agradecer alguns dos outros colaboradores que fazem acontecer, mas que não foram mencionados em específico no decorrer dessa apresentação. Mais uma vez, muito obrigado a todos.